Logo do assalto de rede social, estamos aqui com o tendente coronel João Nilson para falar com a gente agora sobre o assalto que teve no posto de combustível já o segundo assalto, o primeiro explodiu e agora subtraiu alguma grana e levaram o frentista na picape como refém, mas a polícia já está no momento no encalço desses bandidos, né? Mais um fato lamentável registrado aqui na cidade de Podó, quilômetro 17, o posto Ipiranga, posto econômico, assaltado nesta madrugada por cinco elementos que ocupavam a Hilux, explodiram lá o cofre do posto, levando os valores que estavam dentro e ainda fizeram dois frentistas de refém, onde saltaram na EMA-026 destino ao povoado Triângulo, que estava criando acesso à Goiânia do Arche. A nossa equipe da Força Tática e também da equipe lá do quilômetro 17 estão lá tentando na captura, e não descada-se os mesmos elementos que há pouco tempo assaltaram o carro forte aqui na região e essa quadrilha continua atormentando aqui a região aqui nas proximidades da EMR e EMA. Esses postos de gasolina que ficam no ADR realmente estão muito vulneráveis, tem que ter uma atenção mais especial aí da Polícia Militar, da Polícia Federal, e apesar de nós termos uma equipe pronta, pronto-emprego lá no campo 17, a audácia deles são tão grandes que é assaltar o posto nesta madrugada. Mas as nossas equipes estão em campo, vamos aguardar também o apoio da Polícia Civil, das outras equipes táticas das cidades, postos dos grandes batalhões aqui da região, para ver se a gente consegue prender os elementos que praticaram esse assalto nesta madrugada, por volta de três horas a quatro horas da manhã. Ninguém foi ferido nesse assalto? Graças a Deus que não. Graças a Deus, todos os dois reféns que foram levados pelos assaltantes, eles foram liberados, mas nenhum foi lesionado ou qualquer coisa assim. Estamos agora tentando capturar esses elementos, vamos continuar as buscas agora pela manhã, na tarde, vamos ver o que a gente consegue prender, se a gente consegue prender esses elementos que vem atormentando essa região aqui da BR-316, entre o povoado, entre a cidade de Peritoró e o povoado de Correntes. A gente está aqui nessa região, a gente precisa investigar para se o Raio da Luz da Coisa com certeza, para saber segurança, vai nos dar suporte, para que a gente possa prender e retirar esses elementos aqui da região.